e aí companheiros do canal bem-vindo a mais um vídeo hoje vou explicar como fazer o upload do vídeo e configurá-lo de forma correta que consigas monetizar a pedido de alguns colegas meus estão iniciando neste mundo de YouTube de vídeos eles pediram que eu fizesse alguma explicação como fazer o upload do vídeo e mostrar as configurações primeiro é preciso que a gente vem até até ao YouTube clicamos no YouTube é claro precisamos estar conectado à internet que esses são alguns vídeos que muitas das vezes temos conectado e viemos aqui nós conseguem escrever para este lado aqui ó e clicamos aqui ó então clicar aqui ele depende do tipo do canal ou depende das condições que o canal apresenta inicialmente o canal apresenta este e depois ao ao longo do tempo primeiro ele apresenta enviar o vídeo ao longo do tempo apresenta o transmitir ao vivo ou sempre apresentar essas duas coisas mas ao longo do momento que o canal vai crescendo ele também vai mostrar o criar postagem se serve muito mais para colocar as imagens postar uma imagem enquanto que o canal daqui é para você transmitir ao vivo e aqui serve muito mais para para fazer um o upload do vídeo por exemplo que não temos um vídeo em causa fazemos o upload então ele vai processar ok vamos lá recuar para ver então então ele dá nos espaço e nós selecionamos o arquivo clicando aqui ou aqui tanto faz então ele nos encaminha para onde tem um vídeo e nós temos que escolher o vídeo em causa só posso pegar este que é pequeno para poderem perceber vou fazer selecionar então ele vai carregar e e automaticamente vai nos dar esse espaço onde é para por um teste ou para ter um título vamos por teste só colocamos teste ok e aqui é onde ver configuração do seu canal que você vai escrever no canal e aqui é onde você vai mudar a capa da imagem se tiver uma imagem editada mas se não tiver uma imagem editada ele automaticamente vai te mostrar aqui e ao longo disso ele aqui embaixo ele te mostra o percurso do upload neste lado aqui te mostra o percurso do upload e é preciso sempre colocar aqui o vídeo não é para criança que não é desenhar mais alguma coisa e vir aqui na playlist sempre tem que a gente criar a playlist para onde vai encaixar os vídeos então se prestar atenção aqui ele já já carregou o vídeo ok então vamos selecionar por exemplo aqui mais job não ensinamentos ensinamentos que selecionamos aqui bom e fazemos o a seguir o próximo neste caso tem um botãozinho aqui para fazer o próximo e como 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 eu explicava até aqui a playlist tem as imagens que nós podemos escolher aqui podemos escolher é mais daqui ou esta ou esta essas imagens que ele automaticamente nos apresenta mas também tu pode escolher uma imagem qualquer da da sua da sua torre e tem que ser no máximo o nove tem que ser uma imagem que se você por exemplo selecionar esta como conseguem ver já está aí a imagem vamos fazer o que vamos fazer próximo aqui vamos fazer próximo e eu fazer o próximo para quem ainda não monetizou sempre essa parte não vai aparecer mas para um canal que já está monetizar é preciso ativar a monetização do vídeo ok e ele te mostra como como você quer continuar com o convite como é que deve ser apresentado os anúncios no início do vídeo no final do vídeo no meio do vídeo ou depois do vídeo então clicamos aqui anúncios e no fim do vídeo que fazemos próximo fazemos próximo e aqui embaixo fazemos próximo como já selecionamos tudo aqui fazemos próximo aqui embaixo próximo aqui embaixo próximo e ele também depois dá-nos a condição aqui embaixo se no vídeo que tiver imagens de nudez ou insultos ou palavrões você seleciona aqui um segundo mais aqui por exemplo não tem violência a violência a violência como parte não é só ler essas regras se no teu vídeo tiver alguns conteúdos idênticos é só selecionar e ao selecionar automaticamente ele deste lado te mostra ou caracteriza o seu vídeo que tem lá dentro se são todos anunciantes ou não ok então por exemplo neste vídeo não tem tudo isso não tem tudo isso não tem nada então eu desabilito eu posso desabilitar desfazer então eu tenho aqui conteúdo conteúdo chocante atos perigosos inocíveis é só clicar aqui e ler o que tem aí dentro se no teu vídeo conteúdo conter isso é só selecionar o que tem isso serve para quem para o seu vídeo não ser banido por 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 injura se você não tiver nada tudo isso é só vir aqui no nenhum nenhum aqui nenhuma das nenhuma das opções nenhuma das opções nenhuma ok então automaticamente automaticamente o teu vídeo está apto para tudo né depois clica aqui no próximo e no próximo clica mais próximo e se quiseres o vídeo pode vir aqui no privado ou no não listado no privado o vídeo não vai ser vídeo visto por ninguém mas por ti e no listado vai ser só visto por ti também aqui aqui no público agora aqui no público é onde o vídeo vai ser visto agora neste público simplesmente ele só vai ser visto agora ele vai lançar agora tem outro ponto tudo aqui chamado programar e programar tipo tens como programar agora ser visto com todo mundo a capa a introdução o vídeo não ser contado só no dia que você criar e ativar então acima de tudo eu não quero programar que fazer estreia posso desabilitar aqui no programar quero aqui salvar e publicar também que eu vou fazer para você definir como estreia então eu venho aqui aqui no publicar automaticamente o vídeo já está publicado ou está publicar o e tem como exportar isto para um canal qualquer ou para uma rede social qualquer ou qualquer minha ou por exemplo eu vim para aqui coloquei aqui e poste a data da coisa que eu quiser e publicar já está lá e já está então eu posso fechar como também posso voltar a revisitar o vídeo o que vocês conseguem ver aqui já está o vídeo o vídeo está aí e está aí a ativação visualização nenhuma como também posso entrar de novo aqui no próprio vídeo o próprio vídeo e mudar a imagem posso mudar é mais mudarei mais ok então espero que tenha gostado e se inscreva no canal o mestre